Sete pessoas foram presas em Humuarama, lá no noroeste do estado, em uma operação da polícia civil. Vamos conversar com o Fábio Guilherme de novo, que vai trazer pra gente a informação. Fábio, em que crimes essas pessoas aí estavam envolvidas? Tráfico de drogas, viu, Rival? Uma grande operação que, inclusive, contou com o apoio de um helicóptero da polícia civil. Pra dar apoio ali, aéreo, aos policiais. Veja só as imagens aí do momento em que aconteceu essa operação na cidade de Humuarama. Várias viaturas ali cercaram as casas, casas, inclusive, algumas de alto padrão. E aí, sete pessoas foram presas. Além de drogas e armas também, que foram aí apreendidas pela polícia. De acordo com informações das investigações, três dessas pessoas seriam aí traficantes muito conhecidos aí em toda a região noroeste. Eles fazem a ponte Rival do Tráfico entre o Paraguai e o Rio de Janeiro. Fazem aí as negociações e acabam enviando drogas para outros estados. Agora, essas sete pessoas estão presas. Alguns, inclusive, são rivais. Estariam disputando alguns pontos de tráfico de drogas também na cidade de Humuarama. O que teria levado a alguns homicídios aí no início do ano, de acordo com informações da polícia civil. Outros traficantes da cidade estão sendo investigados, de acordo com o delegado. E novas operações devem acontecer em breve, Rival. Obrigado. Obrigado. Obrigado.